Música Foi lá no muro, um luar e um barracão Lá eu gostei de alguém, que me tratou bem Eu dei meu coração, lá vem a nova avenida Remodelando a cidade, rompendo prédios e ruas Os nossos patrimônios de saudade É o progresso, e o progresso é natural Mas vem a nova avenida, viver a sua rival Onde a avenida central Onde a avenida central Onde a avenida central Vou acabar com a pressa hoje Não vai haver mais que ela nos leva no mar Não vai haver mais que ela nos leva no mar Não vai haver mais que ela nos leva no mar Não vai haver mais que ela nos leva no mar Não vai haver mais que ela nos leva no mar Não vai haver mais que ela nos leva no mar Não vai haver mais que ela nos leva no mar Não vai haver mais que ela nos leva no mar Não vai haver mais que ela nos leva no mar Adeus, minha praça hoje abriu, já sabemos que vai desaparecer. Leva contigo a nossa recoltação, achitarás eternamente em nosso coração. E algum dia, nova praça, nós teremos, e o teu passado cantaremos. Música 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 Música